Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ânimos mais calmos, já tá na hora do almoço, já tá na hora de mais um, tá ligado? Acho que a gente vai poder ter uma conversa mais clara sobre um assunto sério. Um assunto que vem pautando toda a temporada do Atlético. Um assunto que eu acho que já pesou suficientemente no desligamento do Antônio Oliveira, no pedido de demissão do treinador português. E volta novamente à tona com a chegada do Alberto Valentim e novamente esse momento de resultados adversos, sabe? Então, a pergunta é muito clara. A pergunta não tem muito segredo, não. O que o Atlético deve fazer com o campeonato brasileiro? Eu acho que o brasileiro tem uma funcionalidade muito clara em relação aos objetivos do time na temporada. Isso não é segredo pra ninguém. O brasileiro é o plano B, caso os copos não dêem certo. Contra o Flamengo, acho muito difícil dar certo de qualquer maneira. Estou na expectativa pelos confrontos, Mas o nível que o Flamengo apresenta com os jogadores que o Flamengo tem, hoje eu não consigo ver nenhuma maneira do Atlético competir ou pelo menos sonhar com uma vaga. Pode acontecer? Óbvio que pode. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Contra o Bragantino, história diferente. Jogo único, jogo fora do país. O Atlético com uma mentalidade e uma rotina vencedora muito maior que o Bragantino. Então as coisas podem caminhar de uma maneira extremamente mais fluida, extremamente melhor pro clube. Mas de qualquer maneira, existe a possibilidade de tanto a Copa do Brasil, que o Atlético faz uma boa campanha. Chegar na semifinal é muito bom. Sabe? Chegar entre os quatro melhores dessa competição é muito válido. Palmeiras não conseguiu, por exemplo. E outros times que têm um investimento muito maior que o Atlético, o próprio Bragantino não tá na semifinal da Copa do Brasil. Sabe? O Corinthians não tá na semifinal da Copa do Brasil. Aí você fala de Sul-Americana também. É uma campanha histórica, eu acho, no final das contas. Uma campanha muito difícil que o Atlético chegou até lá. Mas eu acho que o grande objetivo, de qualquer maneira, é voltar pra Libertadores. Voltar pra Libertadores campeão da Sul-Americana, bicampeão da América. Seria maravilhoso, seria incrível, seria fenomenal. A gente vai estar no Uruguai, torcendo pra que isso aconteça, trabalhando pra que isso aconteça. Mas pode não acontecer e a gente tem que ter o plano B ali do Campeonato Brasileiro. A gente olha hoje pro Campeonato Brasileiro. Qual é o cenário que eu vejo no Campeonato Brasileiro? Nove clubes vão pra Libertadores. Eu acho muito difícil o Atlético pensar em G4 a partir de hoje. Sabe? Muito, muito, muito difícil pensar em G4. Então, naturalmente, o caminho do Atlético é pré-Libertadores. Então, entre quinto e nono é pré-Libertadores. Provavelmente, ali, nono, oitavo, vão ter mais alguns jogos, alguns confrontos pra você disputar. Mas, no final das contas, é pré-Libertadores. Então, qual é a missão do Atlético? Se manter numa zona de pré-Libertadores. Pode parecer algo muito grande, como já foi. Sabe? A classificação em 2016, por exemplo, se manter ali na pré-Libertadores foi do caralho. Uma porra, uma Libertadores que leva nove times da Série A. Então, não é nada também fenomenal. A missão do Atlético também não é tão difícil. Sabe? A questão é, na maneira que o Atlético está levando o Campeonato Brasileiro, essa missão passa a ser difícil. Essa missão, pra muitos, passa a ser inimaginável. Tem muito torcedor falando em zona de abaixamento, que eu acho um exagero louco, assim. Mas, o Atlético, ele precisa entender, dentro das suas estruturas, com o senhor Paulo Alturi, com o senhor Mário Celso Petralha, com o senhor Alberto Valentim, com o senhor Bruno Lazzarone, com o senhor Licão, com o senhor Thiago Helena, com todo mundo, o que eles querem do Campeonato Brasileiro, tá ligado? Eu super entendo. Como eu falo aqui pra vocês, eu tento estar na cabeça do jogador. Óbvio que é muito mais broxante você jogar um confronto contra a Chapecoense do que você jogar um confronto contra o Flamengo. A questão é, a CBF ainda não trouxe a categoria de escolher os jogos que eu quero jogar na temporada. Sabe? A CBF ainda não deu pro Atlético esse privilégio. Então, o Atlético tem que jogar todos os jogos. Não adianta a gente abrir mão pro maior campeonato. Porque se o Atlético tá tomando porrada num campeonato de 38 rodadas, vai chegar aos jogos mais importantes, a moral vai estar lá embaixo. Então, a gente precisa arrumar uma funcionalidade pra esse campeonato, pra essa competição. Que respeite também esse momento do grupo titular que tá muito focado nas principais disputas. Mas também que não faça o Atlético chegar numa zona ali de muito desconforto nas piores posições da tabela. Sabe? Então, acho que a conversa tem que ser essa. O time titular hoje não consegue nos entregar porque mentalmente está focado em outra situação. Beleza, irmão. Não é a situação que eu acho mais plausível, mas beleza. Então, o que fazer? Eu tenho uma ideia. E agora eu vou tentar apresentar essa ideia pra vocês. O Atlético, historicamente, tem seus jovens como grande fonte de receita e grande fonte de receita técnica. Nessa temporada, poucos jovens foram muito aproveitados. Você teve o Agne, o Christian, o próprio Zé, que eu não deixei de ser um jovem, o Lutinho, o Babi, eu acho que seria titular, o Bissoli, mas acho que esse volume de jovens poderia ser maior. Hoje, olhando pro banco de reservas do Atlético, pensa quais jogadores que você tem ali. Eu tive reserva do Atlético hoje. Bento, Kelvin, aí Fasson, Nico e Pedrinho, aí você pode ter no meio campo ali Cittadini, você pode ter Christian, você pode ter Jader, aí na frente você tem Bissoli, na frente, não, você tem Kaiser, na frente você tem Lingote, na frente você tem, sei lá, Carlos Eduardo. Bota esses jogadores assim como uma escalação do time reserva. O que o Thiago faria? Eu separaria alguns jogadores que são jovens, que estão nessa luta pelo espaço, são possibilidades de luta ali pelo time titular, de disputa no time titular, de poder nos ajudar na principal competição, que é a Sul-Americana, na Copa do Brasil, e que não vem tendo uma sequência tão grande. Então, vamos lá. Começar com o Lucas Fasson. Lucas Fasson, zagueiro que a maioria acredita que pode ser titular, e eu acredito também que pode ser titular no lugar do Pedro Henrique. Sabe? Mas o Fasson, ele vai para o banco, ele perde minutos de jogo sempre que o time titular joga. Por que você não pensar numa zaga mista? Numa zaga do Zé, numa zaga do Fasson, e os dois se dão muito bem quando jogam juntos? Aí você pensa ali, se vai ser o Thiago Helena, o Thiago Helena sempre está querendo jogar, deixa o Thiago Helena ali. até mesmo no gol. No gol, eu acho que o Santos precisa ter sequência. O goleiro precisa de mais sequência que os jogadores de liga. Então, a gente já tem uma estrutura defensiva. Zé, Fasson, Thiago, e Santos. Sabe? Aí na linha de frente, nos quatro jogadores da frente, que são os dois volantes e os dois alas, você pode manter um Richard, que é um jogador que fisicamente entrega para o jogo uma sustentação maior ou até mesmo um cidadinho. E ao lado dele tem um Christian, sabe? Um Christian que é esse jogador criativo, um Christian que pode dar uma mudança de perfil ao meio-campo do Atlético numa final de Sul-Americano. Por que o Christian não pode fazer essa mudança? O Christian pode. Sabe? E seria importantíssimo você ter essa alternativa, ter essa possibilidade. Sabe? Então, o Christian que marcou o gol contra a Chapecoense, começa a dar uma diminutagem maior, voltar dando uma sequência para o Christian nas alas. Óbvio, Marcinho e Abner são jogadores importantes. Mas, cara, por que não dar mais diminutagem para o Kelvin? Eu não gosto do Kelvin, eu vou ser bem sincero para vocês, mas acho que merece sim mais diminutagem. Acho que merece sim uma sequência maior, sabe? Do lado esquerdo tem o Pedrinho surgindo. Você pode testar o Abner no meio-campo para ser mais uma alternativa. Eu não quero escantear o Abner de novo, mas o Pedrinho vem surgindo muito bem, gerando o jogo ali naquele lado esquerdo com uma fluidez impressionante. Aí você tem mais à frente um Jader, que é um jogador que sempre que entrou, entrou muito bem, depois da lesão ainda não voltou, mas pode ser uma boa companhia para o Nicão, para o Terence, assim como foi naquele confronto contra o Santos, assim como foi naquele confronto contra o Palmeiras. Então, o Atlético tem ali, Fasson, Kelvin, Christian, Pedrinho, Jader. Cinco jovens que vão deixar o time muito mais leve, o time muito mais fresco, o time com muito mais vontade e você pode ir mesclando ali os titulares. Você não precisa botar todos os titulares. E para esses jogadores também, vai ser um gosto muito legal ter uma grande responsabilidade. Porque hoje eles são apenas reservas, mas se eles forem reservas nas Copas e titulares no Brasileirão, em algum momento, eu acho que até eles mesmo iriam se empolgar muito mais com as oportunidades e a gente teria um time com mais vontade de jogar na principal competição ou pelo menos na competição mais lunda, sabe? Então, eu buscaria dar esse refresh. Eu buscaria utilizar esses jovens, tá ligado? Jovens que têm talento, jovens que têm condição de disputa e, como eu falei, Thiago Ereno, Abner, em algum momento o Bissoli, em outro momento o Mikão, em outro momento o Richard e rodando esses titulares a partir dessa base criada com jogadores jovens e talentosos. Até outros reservas podem entrar nesse time. O Nicolas pode entrar como um zagueiro no esquema de três zagueiros, sabe? Deixa eu fazer um com o zagueiro central, bota o Nicolas e só precisa puxar o Zé do time titular. Pode botar o Cittadini do lado do Christian, sabe? Você pode pensar no Pedro Rocha, no Kaiser, num setor ofensivo fazendo um trio com o Jarder. É o que eu bato muito na Teca. Acho que o Atlético tem um elenco bom, mas o Atlético não sabe aproveitar esse elenco, e aproveitar não é só botar em campo, é botar em campo num contexto que eles se sintam motivados e eles se sintam capazes de disputar a favor do clube, sabe? Então essa é a minha sugestão, quero saber se vocês gostaram, deixem nos comentários, valeu? Tamo junto a nós, daqui a pouco tem parda usada pra gente falar sobre esse lado esquerdo. Pedrinho e Abner, tá na hora de jogarem juntos? tchau. Obrigado.